bem ok perfeito a dando continuidade e quer que você venha aqui em counter browse e vamos trazer essas sequências né o que acontece olha só só para que você entenda eu tô aqui com os arquivos em fpx né de chute de 1, 2, 3 ou seja diferentes tipos de chutes bem como combos né sequências levantando nocaute etc eu preciso trazer os mapas texturas novamente não é só eu estou segurando a tecla shift e vou simplesmente segurando a tecla shift clico com o botão esquerdo com o mouse até o último arquivo que eu desejo dos arquivos de sequência fpx os vulgo fbx que são aqueles arquivos nativos da autodesk vale lembrar que todo soft 3d exporta neste formato ok além disso o fpx ele incorpora não só mapeamento de texturas vulgos e skins como você já testou bem como também né a parte de poxa vida a parte de animação parte de sequência tá e além da malha obviamente tá ó simplesmente arrastei e soltei olha só já tá importando claro que ele vai abrir a caixinha de diálogo né ó se forma esquelética importe enfim basicamente será um importe algo não vou nem entrar aqui no método da questão se você quiser entender um pouquinho melhor de mecânica e física na descrição deste vídeo tem acesso a um curso gratuito inclusive mostra como está fazendo a integração do software endorphin que inclusive somos os criadores do curso né no brasil já tendo aí mais de dez anos de criação deste curso é um software britânico e ele ensina justamente saber o que ensina justamente a trabalhar com física de personagem mecânica movimentação bem como a integração com o new engine entender isso como um conteúdo complementar ou seja você não precisa estudar estudar não deixar de estudar não vai comprometer este curso de beat up com o new engine 4 pela camaleão não vai comprometer se você não estudar o curso de endorphin porém irá agregar caso você venha fazer ou seja irá preencher aí eu te trazer uma habilidade a mais tá ok olha só que legal ele trouxe aqui inclusive a nomenclatura em relação aos ossos aos bones deixa até fechar aqui e aqui está as nossas sequências de animação ops observa uma coisa interessante né intrigante veio também aqui ícones de como se fosse de esqueletos né de personagens e para cada esqueleto você tem aqui a sequência de animação do personagem que que isso significa vamos entender e olha só exatamente como está a nomenclatura dos arquivos ele trouxe ó lutador 02 chute 01 que é essa forma que escolhi para dar nomenclatura que é uma forma intuitiva fácil mas você o faça do jeito que você se sente melhor lembrando que não coloca por favor espaçamento é especial nem é puxa vida questões aí de que enfim que venham é dificultar sem interpretado como variável ok enfim olha só primeiro vamos usar ter aqui ó lutador 02 backup deixa eu pegar aqui a lutador chute 01 observe aqui eu tenho a malha tá inclusive não precisou mapear de novo então como eu vou personar aqui e só para deixar claro para você a você não precisa enxergar tudo só em perspectiva tem as mesmas visões de de cima de baixo esquerda direita frente e trás tá aqui olha só você tem aquelas mesmas para você relacionadas a malha né os materiais dos lotes etc e tal só que você tem um adeno né você tem aqui o a árvore de esqueleto ou seja cada um dos elementos de indicador braço esquerdo cabeça clavícula enfim cada parte lá dos membros você tem acesso aqui olha só que legal tá então se deixar isso bem claro a uma coisa também que é interessante utilizar é que aqui você tem você pode manipular o seu personagem tá deixa eu fechar aqui só mostrar pra vocês rapidinho ó que acontece a eu trouxe a ele trouxe a malha e ele trouxe preso ao esqueleto né tudo bem perfeito você pode mover com base nos bons os ossos rotacionar e redimensionar inclusive a malha tá ó peguei aqui olha só que legal eu deixei bem pequeno o personagem porque você veja que mesmo aqui eu consigo manipular a malha olha só o tamanho dela inclusive por partes porque que ele só escalou essa parte aqui porque é só essa que eu tenho que eu escolhi quer dizer com base nos bons ou seja dos meus ossos eu consigo redimensionar meu personagem aqui na real engine sem alterar o arquivo ipx ou seja é o arquivo meu ele foi incorporado aqui ao level né na verdade a urgência do aqui de conteúdo que eu canto é o browser então assim a para resumir a história você não precisa escalar necessariamente ou seja redimensionar o personagem lá no software 3d teu você pode o fazê lo aqui também tá bom aí se falar é do então com base nos bons eu posso redimensionar somente partes do corpo de um personagem exatamente desde o dedo e ele claro que vai manter de forma proporcional todo o restante então isso aqui é escala de malha claro que o interessante você já trazer tudo já bem definido do teu software 3d para poder evitar aí poxa vida maiores manipulações mas caso seja necessário você pode fazer também aqui ó por exemplo eu escolhi aqui o o o dedo que é o anular esquerdo olha só eu estou redimensionando somente ele claro que vai ficar desproporcional vai ficar meio estranho aqui certo se eu escolher todo o personagem né olha só que eu acabei de o fazê-lo ó ele vai fazer só que acontece ele até redimensiona ó vou pegar vou redimensionar bem legal aqui só que só com base no ponto pivô você precisa manipular também o ponto pivô correto ó que nem redimensionei agora o personagem tá grande né simplesmente foi aqui em scale mas aí que acontece vai no ponto pivô tava redimensionar rotacionar para manipular o personagem como um todo é sempre o ponto pivô tá ok se eu não se eu não falei nas outras aulas estou aqui frisando tudo isso daqui ó tudo isso daqui é controlado pelo ponto pivô que é o primeiro bônus que você cria quando você trabalha com o sistema de esqueleto né que é controlado pelos rios então independe qual seja o seu software 3d isso é universal esse é conceito tá de 3d você faz todo redimensionamento tudo ó ó tô redimensionar ele como um todo simples assim entendeu através do que do bônus tá então tá aqui ó já está escalar tá com sonda etc que a árvore dele e aí vem a pergunta tá e cadê a sequência de animação na verdade é no caso dessa sequência aqui é o chute ó não esquece de salvar salvei tá perfeito e e o que acontece pra esse personagem aqui ó quer dizer é o mesmo personagem né pra essa essa malha aqui o potência de animação eu tenho um camarada aqui que essa árvore né que é exatamente aquela mesmo que estava acessando que eu tô acessando sabe de que forma que você ser de forma isolada a onde eu consigo aqui para utilizar não só a parte de física como sequência de animação está vital toda árvore aqui ó tá aqui ó sensível e de forma isolada olha que legal aqui eu consigo colocar peso por exemplo se eu quero que a perna direita seja mais pesada que a perna esquerda enfim é essa parte de física que a ferramenta faz eles é ela é muito legal muito interessante porque eu consigo colocar o que nela ó aqui você pode não acreditar mas você tá acessando o mesmo personagem deixa eu dar um zoom aqui só para não dificultar para você você se lembra da ferramenta de envelope de envelopamento que é aquela a família que dá ganho musculatura a estrutura óssea do personagem relação a malha então essa é seria o conceito a grosso modo é o mesmo porém tem um grande diferencial porque é por base nos bones olha só eu tô aqui com personagem com a malha com base nos bones aqui eu consigo não só manipular meu personagem que se colocar peso força a extensão por exemplo o cotovelo direito ele tem um ele consiga se dobrar apenas 45 graus então eu consigo colocar limitações nas juntas ou se colocar força nas articulações a musculatura bem como também consigo interligar as minhas juntas por exemplo eu quero interligar meu braço direito com o ombro e assim sucessivamente claro que isso já vem pronto mas eu consigo fazer com que a movimentação do braço direito em relação ao o ombro seja diferente como se eu estivesse machucado por exemplo lá do tiro ou machucar de alguma forma eu consigo manipular agora eu controlar aqui ó controlar tudo isso aqui ó você pode observar que é o mesmo conceito de escala de força que você viu lá no software 3d no caso no max mas isso é o mesmo conceito universal e padrão independente do conceito do software 3d tá ok ó se eu clicar aqui em simulante olha só meu personagem caiu aqui tá parecendo uma gominha uma coisinha estranha porque porque tá sem peso tá sem força tá sem medida ok essa parte esse país com relação à parte da física aqui é só um preview rápido a gente vai ver com detalhes e tudo mas eu não quero deixar as coisas complicadas só queria mostrar pra você esse módulo de física na próxima aula que a gente vai estar fazendo as sequências de animação cadê elas puxa vida trouxe o fpx mas cadê as sequências de animação você vê que ele trouxe tudo direito e organizado com os mesmos nomes olha nunca é nocaute 01 enfim com as mesmas nomenclaturas e sequências de luta mas cadê a sequência de animação você pode ver que não duplicou os mapas de textura não duplicou ele usou que já tinha tá só para deixar claro isso aqui as sequências de animação é o que a gente vai ver na pass mal ok